Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre a reconstrução da Novelli. Vocês já ouviram falar dessa marca? A Novelli? Então, é essa daqui. E eu estou fazendo de 15 a 15 dias e estou amando, porque ela fortalece bastante os fios, para quem faz química ou tintura, é muito bom fazer a reconstrução. Então, eu faço o seguinte, eu primeiro lavo os cabelos, então, para que a reconstrução penetre bastante nos fios, eu costumo lavar com o shampoo anti-resíduo. Esse aqui, da Queira Flex, maravilhoso. Ele tem uma higienização nutritiva, ou seja, ele não resseca tanto os cabelos como os outros shampoos anti-resíduos. E ele é da Vita A, e ele também contém queratina, né? Então, eu lavo os cabelos com shampoo anti-resíduo, primeiro. E ele é ótimo porque, ele tem esse bico aqui, aplicador, que facilita muito, eu amo ele, estou usando direto. Ele agora, inclusive no blog, tem um post sobre ele. Dá uma olhadinha. Então, depois que você lavou os cabelos bem, aí você seca e aplica a máscara de tratamento reestruturante. Ela é uma reconstrução intensiva e máxima reposição de queratina. E você coloca a máscara, eu prefiro colocar na toca térmica, que eu acho que dá um resultado melhor. Eu já fiz na toca de alumínio também, mas eu prefiro a toca térmica. Então, se você colocar na toca térmica, você deixa 15 minutinhos. E na toca de alumínio, 30 minutinhos. Aí você só enxágua ele, tira bastante o creme e seca e estiliza do jeito que você quiser. O problema é tudo dentro de sua cabeça, ela disse a mim. É fácil, se você toma isso logicamente. Eu gostaria de ajudá-lo com sua luta, para ser livre. Tem devem ter 50 maneiras de deixar o amor. Ela disse que é realmente não meu hábito, é verdade. Música Música Música